Olá, eu sou Maurício Almeida e hoje estou acompanhando o caso de uma mulher que foi espancada dentro de casa por um homem que ela conheceu em um aplicativo de internet. Ela levou diversos socos e está internada com fraturas no rosto, lesões no pulmão e no rim. O caso está sendo investigado pela delegacia da Barra da Tijuca, aqui na Zona Oeste. O agressor foi preso, acusado de tentativa de feminicídio. Olá, sou Dima Soldi, da TV Brasil. De 18 a 22 de fevereiro, acontece a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 3 milhões de pessoas em todo o mundo morreram em 2016 pelo consumo abusivo do álcool. As principais vítimas foram os mais jovens, de 15 a 49 anos de idade. Aqui no Brasil, 4% da população faz uso abusivo ou é dependente do álcool. O excesso da substância no organismo está associado, em grande parte, à maior incidência de câncer, doenças hepáticas e acidentes de trânsito. Oi, eu sou Tatiane Costa, da TV Brasil em São Luís. Hoje nós viemos até o porto do Itaqui mostrar quais características e quais investimentos estão sendo feitos por aqui que levaram o porto, este porto, a alcançar o maior crescimento entre os portos do Brasil do ano passado. A matéria vai ao ar na TV Brasil. O carnaval deste ano deve movimentar 6 bilhões e 800 milhões de reais na economia do país. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio e mostram que a alimentação fora de casa estará em alta durante o período.